Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. A polícia apresentou o suspeito de matar na semana passada uma advogada. Ele já responde por 28 homicídios e também pelo estupro de uma idosa de 67 anos. Leonardo Elias de Oliveira foi preso na tarde desta segunda-feira no centro de Manaus. Ele tinha um caso com a advogada Mara Inês Ribeiro de Lima. O motivo do crime seria ciúmes, porque Mara mantinha relacionamento com outro cliente dela, o detento Eliton Barros Miranda. Durante depoimento, Leonardo disse que cometeu o crime por ciúmes e também confessou que já matou 38 pessoas. O Eliton, que também tinha um relacionamento amoroso com a advogada, continua preso. O Leonardo diz que foi ciúme. Não parece crível essa versão do Leonardo, tendo em conta que ele é um criminoso altamente perigoso. Um cidadão que tem dezenas de crimes de homicídio, segundo ele próprio relatou. Nós não descartamos a possibilidade do latrocínio, tendo em vista que o suspeito levou tanto o veículo da vítima, 300 reais e alguns pertencem. No dia que o corpo da vítima foi encontrado, Leonardo dirigiu o carro dela, bateu em um muro na Avenida Brasil e deixou o veículo no local com a placa adulterada. As investigações vão continuar. A gente tem também, como certa, a participação de mais uma pessoa. Precisa cotejar os elementos de informação que a gente tem, que incriminam o Eliton com as informações projetadas e informadas pelo Leonardo. Além desse crime, o acusado ainda recebeu voz de prisão por estuprar uma idosa de 67 anos. Você está preso, tá? Pelo estupro e o roubo. Pela sua vítima, eu não vou falar a identidade para preservar a imagem da vítima, tá? E você está preso. E quando ele viu que ela estava sozinha, ele nunca tinha adentrado na casa. Nesse dia ele adentrou sem ser convidado e ela percebeu que algo ia acontecer. E ele deu uma gravata nela e levou ela para o quarto, amordaçou ela, amordaçou e esganou ela no pescoço, amarrou ela na cama e estuprou e em seguida roubou. Leonardo já cumpria a pena por latrocínio e estupro. Ele estava em liberdade condicional e era foragido da justiça. Agora vai responder por estupro, roubo e homicídio qualificado. Invasores destroem a área verde no Parque das Garças, Zona Norte. Apesar da denúncia dos moradores, as ações de depredação continuam. Este homem mora aqui há nove anos e lembra como era o local quando chegou aqui. A área verde era bem preservada, cheia de animais silvestres aqui. A gente via macaco, via preguiça, via cutia. O rio que corria ali atrás, que era o geladinho, era uma água limpa, que dava até para tomar banho. A área é de proteção ambiental e há dois meses os invasores vieram para cá e desmataram quase tudo. Segundo os moradores, essa era a única área verde preservada aqui no Parque das Garças. Eles querem continuar a cuidar do local, mas agora eles sentem medo, principalmente das ameaças. Uns ameaçaram, né? Eu, todos os vizinhos daqui, nós estamos a mexer. Ninguém mais pode sair, tem que sair, deixar alguém dentro de casa, porque eles ameaçaram invadir a casa da gente. Ninguém pode ir mais nem no quintal de casa, porque quando chega lá embaixo, eles dizem que a gente chama o dedo duro. E eles já entregaram carta para o Ministério Público, denunciaram e fizeram um abaixo-assinado. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade foi ao local no dia 29 de julho, mas a situação ainda não foi resolvida. A gente está buscando pelo meio legal, procurando os órgãos, né? Ninguém aqui está entrando em choque com as pessoas que estão invadindo, nós não estamos. O problema é que vem causando transtornos do nosso sossego, né? Nós ficamos à noite à mercê da fumaça, das derrubadas, dos animais que estão aí, estão sendo dizimados. Em nota, a SEMAS informou que só este ano já realizou cinco ações de retirada de barracos na área, mas os ocupantes sempre retornam ao local. E ontem foi a despedida dos Jogos Olímpicos aqui na capital com as apresentações das seleções femininas. Cerca de 38 mil pessoas foram até a Arena da Amazônia assistir as partidas entre Estados Unidos e Colômbia, Brasil e África do Sul. Um paredão verde e amarelo. Vai uma camisa 10 aí? Ué, faltou o da Marta, seu Nando. Com certeza, 100% a venda da Marta agora. Mas não achou nenhuma? Não, só tem o 10, o 10 dela que serve. Bandeiras lado a lado, países diferentes. Resume bem o que Manaus viveu nos últimos dias. Essa turista veio de Las Vegas e se rendeu ao churrasquinho de rua. Ela disse que achou picante, mas é uma delícia. Um pouco picosa, mas está bem. No caminho para o estádio, uma parada para fazer gol. Duas bolas, duas traves, assim de bobeira, ninguém resiste. Os grandinhos bem que tentaram. Isso não vai acontecer, Marta vai furar o gol para o Brasil, hein? Mas foi o Pedrinho que mostrou como é que faz. Fez um golaço! Obrigado! De nada! Manaus teve rodada dupla nessa terça-feira. Turistas de seis países diferentes passaram por aqui. Mas a maioria foi mesmo brasileira. Verde e amarelo brilharam nas ruas, mesmo quando escureceu. Era noite, Estados Unidos e Colômbia já estavam em campo e ainda tinha torcedor caminhando em direção ao estádio. Sinal de que a seleção brasileira feminina seria a mesma responsável pelo maior público na Arena da Amazônia. Os ingressos esgotaram dois dias antes da partida. Por isso, valeu correr para não perder um lance. Muito legal, uma emoção diferente. E foi com o empate da seleção em 0x0 que Manaus se despediu da Olimpíada. E quem não teve a oportunidade de assistir os Jogos na Arena da Amazônia foi ao Live Site, que recebeu milhares de pessoas. A noite dos últimos Jogos em Manaus, no Complexo da Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade, lotou o anfiteatro. Muitos preferiram curtir a Olimpíada de forma diferente, no Live Site, evento com programação cultural dos Jogos Olímpicos. Eu acho que é melhor para curtir com as amigas, né? A gente veio. Preferiu ir para a Ponta Negra, curtir o showzinho depois do jogo? Sim, depois do jogo. Eu sei que as meninas vão golear e a gente já está aqui comemorando. É um ambiente familiar, né? Na Arena, assim, é bom, mas para levar a criança não rola muito. Os torcedores que não foram à Arena da Amazônia tiveram uma programação de shows. E uma delas foi a atração nacional da Banda 1120. A Banda 1120 foi a atração nacional dos últimos dias de Jogos da Olimpíada aqui em Manaus. O Live Site vai com programação até o dia 21. E uma das atrações mais esperadas é a Banda CPM 22. A Banda CPM 22 fecha a programação do Live Site no dia 21 deste mês. Mas antes, já estão confirmadas as atrações nacionais. Chima Rutz, no dia 12. A cantora Tulipa Ruiz, no dia 19. Segundo a Polícia Militar, com uma semana de evento, mais de 78 mil pessoas já passaram pelo Live Site. A entrada é gratuita a partir das 10h da manhã. São 10h08min. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho